Olá a todos, bem vindos às receitas do Nardino A receita de hoje é uma sopa de peixe Para fazer essa receita vamos precisar dos seguintes ingredientes 500 gramas de pescada 360 gramas de camarão pequeno 3 batatas médias 2 tomates pelados Coentros Meia cebola picada e uma folha de louro 1 copo de vinho branco Pimenta branca 1 litro de água Azeite 3 colheres de sopa de farinha de trigo 1 colher de sopa de sal grosso 2 colheres de sopa de massa de pimentão E piripiri Ok, vamos então iniciar a receita Primeiro colocar sal no peixe Que é pescada Vamos pôr aqui umas pitadas de sal E colocá-lo a cozer Ok, num tacho ao lume com água a farver Vamos então colocar o peixe Para cozer E vamos deixar cozer durante 15 a 20 minutos E vamos aguardar O camarão não é preciso coze-lo Que eu comprei já cozido É deste tamanho Um camarão muito pequeno Encontra-se em qualquer shopping Prontos, vamos aguardar Para depois colocar no tacho Ok, já está cozido Vamos então tirar o peixe Tem que ficar assim com estas rechas É assim que já está cozido Vamos então colocar na tigela Vamos deixar aqui que arrefeça Para desfiar Enquanto o peixe arrefece Vamos então fazer o refogado Vamos colocar um fiozinho de azeite De seguida a cebola Ficada Colocar um pouco Um pouco de água Ok Uma folha de louro Partida ao meio Vou colocar aqui E vamos então cortar os tomates Para dentro do tacho Ou aos pequeninos Assim E o pimentão E vamos então Mexer muito bem Colocar a pimenta Pimenta branca E piripiri Esta sopa de peixe Como ela leva camarão É sempre bom levar Piripiri Ok E vamos deixar então Dez minutos Ok, já passaram dez minutos Vou colocar então Um copo de vinho branco Vamos então Colocar a água E vamos então Deixar aqui Que ferda Vou tirar uma concha De caldo Que é para pôr Na farinha Para desolver A farinha Vamos então Colocar o caldo Na farinha Mexer muito bem Ok, tem Ficar desta forma Assim Eu faço Eu faço aqui na tigela À parte Eu não coloco a farinha Diretamente No tacho Porque depois ganho Aquelas bolas de farinha Custa de De reter Então faço sempre Faço sempre à parte Ou depois mais tarde Coloco então Assim No tacho Vamos então Reservar Ok, já está a farver Vou colocar então O sal Colocar as batatas E então Vamos deixar Que coza As batatas E durante Dez a quinze minutos Enquanto as batatas Estão a cozer Vamos então Desfiar O peixe A pescada Vamos aqui então Vamos então Desfiá-lo Assim as tirinhas O peixe de peixe Mesmo bom Branquinho E não tem espinha nenhuma Só tem aquela espinha Do meio Mais nada Para mim É o melhor peixe Que há para fazer Sopa Sopa de peixe Para mim é esta É a pescada Saborosa E é um peixe Muito branquinho Muito bom este peixe Ok Isto está pronto Já está desfiado Vamos então Reservar Ok As batatas Já estão cozidas Vou então Tirar o louro Para a gente Triturar Vamos então Triturar Ok Acabei de Triturar Ficou Desta forma Vamos então Colocar o resto Dos ingredientes Colocar o peixe De seguida O camarão O camarão Pequenino E a tal farinha Aos poucos Adicionar Aos poucos E mexendo E no final Vamos adicionar Os coentros Alguns E o resto Vamos reservar Que é para Colocar no Final Agora Nesta altura Vamos ver Como é que está De tempero Se está bom De sal Piripiri Desses ingredientes Todos Vamos ver Como é que está Ok Está bom Eu coloquei Uma colher de sopa De sal Como viram Mas vou colocar Mais umas Umas pitadas De sal Ok E pronto Vamos então Pôr o volume Mais baixo E deixar estar Durante Cinco minutos Ok Após De cinco minutos Tirei do fogão E coloquei-me Noutro tacho Está pronto Para levar À mesa Para finalizar Vou colocar Então Mais uns poucos De coentros Por cima E ok Está pronto Para levar À mesa É uma receita Muito, muito boa Espero que gostem E bom apetite